Gente, eu tô sempre esquecendo de falar no início dos meus vídeos, pra deixarem um like e pra se inscreverem no meu canal, que ainda não é inscrito. Ainda não é a força do hábito, né? E eu sempre esqueço. E aí, por eu esquecer, às vezes, eu deixo pra pedir lá no final. E aí, muita gente não olha os vídeos até o final. E aí, o pessoal acaba olhando um pouco, não deixa o like, e se não é inscrito, não se inscreve. Então, eu vou pedir pra vocês deixarem o like de vocês pra me ajudar a crescer aqui no canal. E se inscrever, se você ainda não é inscrito, pra me ajudar, pra me dar uma força, tá? Beijo. Fiquem com o vídeo aí agora, tá bom? Bom dia, pessoal. Tudo bem com vocês? Aparecendo aqui mais um dia, né? Hoje eu levantei bem ruim, ontem eu tava melhor, mas hoje levantei pior do que ontem. Eu tive dois dias de cama, ontem, domingo, eu dei uma melhorada, e hoje, segunda, eu dei uma piorada de novo. Mas, como eu sou iniciante aqui no canal, eu não posso ficar sem postar vídeo, porque isso me prejudica. Quanto mais vídeos eu postar, eu tenho que ter uma meta de vídeos postados aqui no canal, pro YouTube começar a recomendar os meus vídeos. Além de deixarem os likes nos meus vídeos, de comentarem, né? E de aparecerem novos inscritos. Eu não sei o que que é, se é uma gripe muito forte, mas eu nunca tive uma gripe assim, nunca, nunca mesmo. Eu sei que depois que eu tive o COVID, Essa gripe, ela tá assim, ó, de acabar. Muito parecido com o COVID. Eu tô com uma tosse assim, ó, muito forte. Muito, muito carregada. Me dói muito o meu peito. E eu tô com uma dor muito forte aqui nas minhas costas. Como se fosse uma queimação, sabe? Como se tivessem colocado, assim, ó, uma agulha ali e deixado aquela agulha ali, sabe? E aí, parece que tá assim, ó. Eu tô tomando remédio. Meu marido acabou de chegar da farmácia, foi buscar mais remédio pra mim. E... Eu não sei, gente. Ontem a Manuela também deu uma recaída. Ela foi dormir ontem, era... Não era nove horas. Não é do feitio dela. A Manuela, se a gente deixar por escolha dela, ela vai dormir de madrugada. Ontem ela mesmo foi deitar, era, acho que oito e pouco, não era bem nove horas. Foi deitar por livre e espontânea vontade, porque ela não tava bem. Deu uma recaída. Mas hoje ela levantou bem. E eu... Tô desse jeito. Tô só pela misericórdia. A casa, por fazer, por limpar. Não tá sujo. Não tá sujo, sim, mas... Quem é dona de casa sabe, né? A gente enxerga uma coisinha por ser feita, a gente tem vontade de ir lá e fazer. E quando a gente não consegue... Eu fico, pelo menos, só assim. Eu enxergo uma coisa por ser feita, eu tenho que fazer, porque senão eu fico nervosa. De ver aquilo por ser feito e não poder fazer. Mas não adianta, eu não consigo fazer, não tem o que eu fazer. Não adianta nem eu ficar nervosa. Tudo pra mim tem um gosto amargo, sabe? Tudo pra mim tem o mesmo gosto. Amargo. Eu não sinto o sabor das coisas. Eu sinto o amargor das coisas, sabe? Até a água pra mim é amarga. Água, comida... Sábado eu fui tentar almoçar. Eu dei umas garfeadas, assim, comida que eu gosto, que meu marido fez, molho de carne moída e massa. É um prato, assim, que eu adoro. E eu olhei pra comida, assim, e me deu ânsia de vômito. Mas como eu não tinha comido nada, já era uma e meia da tarde. Ele foi me chamar pra mim levantar pra almoçar. Levantei, tentei almoçar e olhei pra comida e dei umas garfeadas, assim, empurrando a força mesmo. Mas eu não consegui comer. Porque começou a me dar ânsia de vômito. E quem me conhece sabe que eu sou a louca por comida. Eu amo comer. Eu sou apaixonada por comer. Dificilmente alguém vai me ver refugar alguma coisa. Quem me conhece é de verdade, sabe? Pode deixar aí nos comentários pra pessoal ver. E aí eu não consegui comer. Aí é de se preocupar, né? Aí alguma coisa de errado tem. De muito errado tem. A Sandra não comer. Meu Deus do céu. Eu sempre disse que... Eu sempre disse pra todo mundo. Eu triste, eu com problema, eu chorando, eu feliz. De qualquer jeito, em qualquer estado emocional. Nada me faz perder a fome. Nada me faz perder a vontade de comer. E essa foi a primeira vez, eu acho, na minha vida. Que eu perdi a vontade de comer. Que eu olhei pra comida e me deu ânsia de vômito. Mas assim, muito ruim, sabe? Eu não sei o que que é. Deve ser um gripão muito forte. Devido a alguma sequela do covid. Alguma coisa assim. Eu fiz um chá. Aqui, um chazinho de... Chá queimado. De fumo brabo. Hortelã, poejo. Manjerona. E... Aí um outro lá que é anti-inflamatório. Eu vou tomar agora com os remédios. E... Em nome de Jesus, que eu fique melhor. Porque o Giuseppe também recaiu. Gente, ai, Senhor amado. O Giuseppe também recaiu. Ele tá com uma tosse, uma tosse, uma tosse. Assim, ó. Terrível. Terrível. Tossiu a noite inteira, retrasada. Essa noite, graças a Deus, Ele tossiu um pouco menos. Mas dá dó, sabe? Porque quando ele tosse, assim, Ele chora um pouquinho. Porque dói. Dói o peito aqui, ó, gente. Nossa, eu sei por mim. Parece que tá rasgando o peito, sabe? Quando a gente tosse. Muito ruim. Mas então é isso. Quem tá acompanhando meus vídeos aí. Se alguém tá sentindo falta dos meus vídeos, Eu acredito que ninguém. Mas eu tô aqui firme e forte. Trabalhando naquilo que eu quero. Naquilo que eu escolhi. Que é trabalhar aqui na plataforma do YouTube. E assim que eu tiver bem, Eu vou começar com os meus vídeos aqui. De novo, de faxina. Meus vídeos do nicho que eu escolhi, né? Dona do lar, dona de casa, vlog, Mãe, Receitinhas, dicas, Né? Aquilo que eu escolhi, aquilo que eu gosto. Tá bom, gente? Não se esqueçam de deixar o like de vocês. Se inscreverem no meu canal. E comentarem bastante aí abaixo. Pra bombar o canal. Tá bom? Beijo e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.